Olá, meus amigos do Feirão Auto Show, estou aqui com o lançamento da Honda, Honda ZR-V. Ele fica acima do HR-V e abaixo do CR-V. Não entendeu nada? Então deixa que eu explico para vocês, é uma avaliação com esse lançamento da Honda aqui, Honda ZR-V. Pois é, Honda ZR-V, mais um SUV. Para você entender, quem caiu nesse primeiro vídeo e não viu do lançamento, existe o HR-V, que está embaixo, tem duas versões, aspirado e turbo. Tem esse carro aqui, que é o ZR-V, que está mais acima, e ele fica abaixo do CR-V, que é o híbrido. Que está chegando bem mais caro ainda do que ele, e o concorrente são os SUVs médios do segmento. Você achou ele bonito com essa boca, com essa traseira, com esses detalhes? Eu confesso que visualmente eu não achei ele a coisa mais linda do mundo, mas a proposta desse carro é conforto, é espaço interno, não é design. E também não é tecnologia. Esse carro, ele é o HR-V nos Estados Unidos, vem importado para nós aqui no Brasil, motor 2.0 a gasolina. Porte avantajado, você vê que ele é bem maior do que o HR-V e o acabamento é bem melhor também. Então o nome desse carro para o nosso mercado é ZR-V. Eu já mostrei para vocês no lançamento todos os detalhes desse carro. Ele tem um desenho um pouquinho diferente dos outros Honda, até para não parecer com os modelos menores. Você vê que ele tem um perfil que não é muito alto assim, mas ele é maior do que os concorrentes. Principalmente que o Compass, ele tem a linha ali um pouco maior do que o Taos. É um carro com proposta de espaço interno. Isso a Honda soube fazer muito bem. Pois é, porque o compromisso desse carro é justamente com o espaço interno. Você percebe que na linha dele ele é mais alongado aqui, ele oferece um bom porta-malas, um espaço bom. E para os passageiros o pessoal também vai ficar satisfeito. Agora, uma coisa que eu não gostei é o fato dele, por exemplo, não ter a abertura elétrica, né? Que carros até concorrentes têm, nessa faixa de preço tem. Mas você vê, o porta-malas é grande, tem essa solução diferente aqui, ó. Que é essa espécie de tela, né? E você dobra tudo isso, deixa lá na sua garagem, mas também fica mais em conta para eles do que fazer aquele tampão. Ou é o peso, não sei. Fato é que isso aqui é bastante leve, é uma solução diferente, né? No segmento o pessoal não costuma usar muito isso. Mas o espaço do porta-malas aqui é sim muito bom. E ele vem para nós num pacote único, né? Ele tem essa dianteira aqui, que parece uma boca, né? Uma coisa um pouquinho mais orgânica, né? Faróis em LED com o DRL. Ele vem com essas rodas, esse acabamento. Essa é, inclusive, a cor de lançamento desse carro. Não é muito, assim, não tem muitas cores. É um carro mais sóbrio. É um carro feito para um público conservador. A Honda diz até que ele é feito, de fato, para os órfãos do Civic. E oferece um espaço, assim, uma experiência de condução, como se fosse a de um sedã. Se vocês olharem aqui, conjunto de rodas e pneus, né? Michelin, aro 17. Cinza, com acabamento diamantado. Ele tem aqui o freio a disco nas quatro rodas. Ele tem essa moldura preta, né? Que dá uma impressão que o carro é um pouco maior. Tá vendo, ó? Você vê que ele tem uma boa qualidade de montagem, como todo Honda. Enfim, é um carro com essa proposta de espaço interno e não de desempenho. Vou mostrar esse espaço para vocês a partir de agora. Vamos abrir aqui. Ele tem um bom ajuste também. E espaço interno, ele realmente traz... Agora... Agora vamos ver aqui o espaço interno, onde a Honda promete que ele realmente é feito para o espaço interno. Não é só por conta do couro, não. O que é branco, ele dá essa sensação, né? De que o carro é muito espaçoso. Mas, de fato, ele trata bem os passageiros, viu? Você não fica realmente muito alto no HR-V. Já estou reparando aqui, ó. Luz de leitura em LED. Alça PQP, lá não tem. Lá na frente não tem. Colocaram aqui atrás. Teto solar pequenininho. Mas, vou virar aqui um pouquinho. O espaço é muito bom. O banco é um pouquinho inclinado mais aqui para trás. E o conforto realmente é grande. É um item de série aqui do ZRV. Uma coisa que eu não gostei muito, apesar que ele não é quente. Mas, uma coisa que eu não gostei muito está aqui, ó. Está aqui. Que é a ausência de um, do resfriador aqui, né? Da saída de ar-condicionado. Porém, essa saída de ar, ela está ali embaixo do banco. Então, gela pé. Então, eu não senti calor, tá? Mas, de fato, ele não tem a saída aqui no console central. A Honda optou por colocar somente ele desse jeito, nessa configuração. Mas, já me chama muita atenção que o acabamento é muito bom, ó. Ele tem esse couro claro, puxador de porta. Geralmente, a porta, ela é mais, ela é mais simplificada, né? A parte traseira é mais simples. Você vê que a Honda caprichou. Ele é simples, assim, nas soluções. Ele é sóbrio. Olha o espaço que eu tenho aqui sobrando. Mas, vai muito bem com cinco pessoas a bordo. Vai muito bem. Aqui nos interessa muito este carro. Ele realmente tem um perfil diferente aqui do HR-V. Primeiro, a gente nota que o acabamento dele é muito mais cuidadoso do que o HR-V. Ele é touch. Aqui é o couro. Aquele couro que tinha no antigo HR-V, ele volta aqui. E que no nosso HR-V atual, ele perdeu. Ele ficou mais simples, né? Vou ligar aqui, ó. Pra vocês verem. O painel, você vê que a porção dele digital tá à esquerda e à direita ele é analógico, ó. Tá vendo? Dá pra você reparar isso aqui, né? Bem completo. Modo eco. Ele tem um alerta de cinto. Eu realmente achei bem completinho, assim, na oferta. Ele tem o pacote Honda Sensing, né? Frenagem automática, detecção de pedestres, é um stop and go. Ele é bem completo também nessas soluções aqui, né? Ele tem aquela câmera pro lado direito que não tem pro lado esquerdo. Eu não entendo por que que a Honda faz isso. Mas ele não tem, ó. Um alerta de ponto cego. Aí já é um pequeno pênalti aí a bordo desse carro. Borboletas, apesar que o câmbio é CVT. Banco de couro aqui, o volante, na verdade, em couro. Revestimento bom. E aqui, ó, tudo soft, muito bem feito, puxador, ó. Os detalhes do vidro aqui elétrico, travamento. Tudo com bastante qualidade percebida. Esse é o carro de entrada que existe lá nos Estados Unidos. É esse carro aqui que lá é o HR-V. E aqui pra nós chama ZR-V, né? Falando de novo. Saída de ar aqui pelas grelhas ou lá pelo pé, como eu mostrei pra vocês. Ar digital. Ar digital, dual zone. Carregador de celular por indução. Um ponto USB. Ponto USB-C que eu tô usando aqui. Aqui o câmbio CVT, que tem até um modo esporte, esportivo. Também mais elevado, né? Dividindo as duas porções aqui, né? Modo econômico. Ele tem, ó, tira e coloca, ó. E com ligado ou desligado. Até os sonzinhos, né? São clássicos de Honda, né? Exatamente do jeito que o cliente Honda conhece. Mas por dentro ele é bem agradável e chama atenção. A boa montagem do carro. Falar de multimídia também é importante. Multimídia desse carro aqui. Esse sistema da Honda, ele vem melhorando, né? Nos últimos carros. Do Honda City pra cá ele melhorou bastante. Tem espelhamento com e sem fio. Tô espelhando o celular e não tem fio nenhum, ó. De conexão, vai muito bem. A câmera de ré da Honda, que sempre podia ser melhor, né? É uma câmera boa, mas não é alta resolução. Ele tem boa resolução aqui, mas na câmera não tem isso. E ele tem muitos controles do carro que são legais. Tem a MFM, Bluetooth, tudo isso. Espelhamento que eu falei. Tem um bom computador de bordo. Vê aqui, ó. Em 300 quilômetros, eu que rodei esse aqui. 11 quilômetros por litro. 11.1, o que é bom. A Honda fala que o consumo dele é entre 10 e 12. Eu só rodei na cidade e fiquei em 11. Tá bom. O outro anterior a mim pisou muito. 10.8, 10.7. Então a minha média tá melhor do que quem fez a viagem aqui antes de mim. Mas essa multimídia, ela realmente é bem legal. Ela oferece atualizações, tem configurações do carro, assistência ao motorista, configuração do painel de iluminação, que é LED, portas e janelas, keyless, sensor de monitoramento dos pneus e tudo com um gráfico bonito. Tem até essa bússola aí, né? Direção sudoeste. Coisa que o brasileiro não sabe muito usar, né? Assim como o brasileiro não sabe muito que isso aqui se chama tabelier, como eu digo em todos os meus vídeos. A motorização, a Honda, de novo, aqui não arrisca muito, ele não é turbo, mas é um 4 cilindros 2.0 aspirado normal. É um carro bem normal, mas não é o mesmo código do motor do Civic que saiu de linha, embora seja um 2.0. Aqui esse carro tem 161 cavalos, 19 quilos de torque. Eu levei até para um mecânico, eu faço conteúdo lá para a revista O Mecânico e eles explicaram algumas diferenças de comando, algumas modernidades que esse motor tem. Então ele é outro código, é um outro motor. Aqui a gente vê que o carro é bem construído, né? Tem manta, tudo, mas não tem bracinho pantográfico, que é a alavanquinha normal, mas muito bem feito. E esse motor é somente gasolina, não é flex, como boa parte dos seus concorrentes. E na minha opinião aqui, a ideia dessa motorização 2.0 era uma coisa conservadora, porque ele não é o mesmo motor do Civic, ele é outro código, ele tem várias diferenças. Mas ele é um 2.0, 4 cilindros, somente a gasolina. Eu acho até que a potência é adequada, 161 cavalos, mas o torque é baixo, na faixa de 19 quilos de torque. Os concorrentes ali é 27, pelo menos 25 era para ser. E esse carro tem um torque muito baixo, mas é aquela ideia, ele é feito para os órfãos do Civic, né? Quem comprava o Civic, ah, não tem, o HR-V é apertado, o CR-V é muito caro, colocaram esse carro. Não que ele seja barato, tá? Ele custa 215 mil reais, vem em uma versão aqui só para o Brasil. 215 mil, você já compra muita coisa aí nesse segmento. Dá para comprar um Corolla Cross híbrido e ainda sobra dinheiro, dá para comprar um Tal, sobra dinheiro, dá para comprar um Compass, várias versões e sobra bastante dinheiro. Mas eu acho que a Honda aposta aqui, na marca, 5 anos de garantia, aquela manutenção tranquila de Honda, que não dá, né? Realmente é uma mecânica confiável, mas eles foram muito conservadores, na minha opinião, em equipamento. Faltaram alguns equipamentos para esse carro aqui, para ele ser brilhante, para ele ganhar um 10 com louvor. Isso realmente ele não ganha. Mas eu acho que nisso a Honda foi esperta. Ela sabe o que o comprador da marca quer e por isso que ela oferece o carro com esse pacote. Tem algumas coisas que eu gostei, outras que eu não gostei, né? Tato Solar, acho que sempre podia ser maior. Eu acho que o público que compra SUV gosta dessas coisas, né? Banco elétrico, só aqui do motorista. E o alcance do banco elétrico não é assim, num range tão grande assim. Eles capricharam na pedaleira, com acabamento de metal, mas não tem uma soleira, não tem nada aqui de Honda, alguma coisa assim. O tapete também, simples, né? Bem simplesinho, tem apoio de pé, que podia ser metálico também. E aqui, só nesse detalhe aqui do acabamento, vendo aqui, ele tem essa pelezinha, uma espécie de um... De uma camurça, né? Tem, claro, ajustes, né? Eu acho que ali também podia ser um couro, né? Ó, ajuste de altura e profundidade. Mas podia ser um pouco melhor nesse sentido. E alguns itens, né? Faltou um alerta de ponto cego. Ele tem a frenagem e tal. Tem o ACC, controle de cruzeiro adaptativo. Tem umas coisas legais aqui, como... Ó, vou ligar o carro e eu vou jogar água aqui só pra vocês verem. Você não vê o limpador, né? O limpador fica oculto ali, ó. Não rouba nada. E ele chega rápido e ele vai mais devagar depois. Então é também uma tecnologia que deixa essa condução um pouco mais segura. Então só peca em pequenos detalhes, mas é gostoso de dirigir, né? A gente já vai fazer isso. Mas ele, principalmente, é um carro gostoso de dirigir. Insert. Bom, passando aqui em paralelepípedo, né? Onde a gente tem muito... Essa situação é muito comum no Brasil. E a gente percebe que o foco da Honda, quando você vai convivendo com ele, alguns dias, né? A minha avaliação é assim. A Honda se preocupou muito com o conforto. Você vê que é um carro bem sólido, muito bem feito. O acabamento é muito melhor do que do HR-V. E a calibração do carro, ela é toda, ó. Feita pro conforto. Então ele é bem revestido por baixo, né? Todo fechado. A Honda, então, faz essa calibração pra quem quer um SUV espaçoso e confortável e quer aquela qualidade mecânica de um Honda, né? Então acho que esses são os pontos principais. De fato, esse carro não é feito pro desempenho. Ele tem 161 cavalos, né? Mas ele não é aquele carro desempenho. Se você quer desempenho, realmente, vá na versão do HR-V 1.5 Touring. Que é até um pouquinho mais barato do que esse carro, mas vai te trazer um bom desempenho. Se você não faz questão de nada de desempenho, vá no HR-V 1.5 aspirado que você vai ser feliz. E se você quer espaço, né? Na faixa, essa faixa aí dos SUVs médios de 200 mil reais. Compass, Taos, Chevrolet Equinox, os carros dessa categoria. Então ele está inserido justamente aqui o nosso querido ZR-V nessa categoria. Subindo aqui, você percebe que não é que falta potência, tá? Não é isso, né? Mas ele é um 2.0 aspirado. Ele viu os pedestres ali. Ele já identificou como obstáculo e deu alerta de frenagem. Mas ele é um carro muito amistoso mesmo pro dia a dia. Bem calibrado pro conforto da plataforma. É bem sólido mesmo. Mas não é aquele carro de desempenho. A potência nem é tanto assim, né? 161 cavalos. O cara quase nem olhou. Nem olhou. E tudo bem. Mas eu acho que esse carro, ele tem o torque dele é baixo. Então, de repente, se você também mora muito em morro, subida, descida, faz questão de respostas rápidas. Esse pode não ser o carro pra você. Você vai ter um bom carro aqui nas mãos, mas precisa ter um pouquinho de paciência com o ZR-V. Ele não tem nem de longe o desempenho de um HR-V Touring. Ficar devendo nesse quesito. Mas curso de suspensão, carroceria, essa solidez do carro que você espera, ele realmente vai entregar. Muito gostoso de guiar, sem falar também nessa parte da visibilidade, que é ótima. O carro tem uma visibilidade excelente. Coluna A dele bem fininha, você enxerga muito bem nos retrovisores, vigia. Ele é um carro de ótima condição de visibilidade também.